Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Pois bem, papo do vídeo de hoje, vou falar sobre Irani, Rani 3. Essa vai ser a pauta do vídeo, atualizar vocês operacionalmente, como é que estão os preços, os fundamentos, com o viés, todo ele, no segundo tri de 2024. Logo, logo, daqui a um mês, aproximadamente, temos o terceiro tri, mas por hora o segundo, e eu trago curiosidades. Então, eu falo sobre a evolução do seu valuation, do seu DRE, compara com a Klabin alguns indicadores, faço aqui a nossa mescla entre o valuation quantitativo, múltiplos e o preço, para a gente tentar achar aqui onde estamos na parte de ciclo, para você que investe no longo prazo na Irani. Pulamos para dividendos, e depois no final, mostro quem investe na Irani e também a análise técnica clássica aqui do canal, que sempre é atualizada para vocês. No mais, disclaimer na tela, eu sou o Bruno Amazônia, analista CNPI, seja muito bem-vindo, pessoal, Clube dos Dividendos. Vamos lá, Irani, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês algo que a Klabin consegue segurar um pouquinho melhor pela abrangência que ela tem hoje no mercado. Irani, mas Small Cap vai estar muito conectada com a curva de juros, curva de juros abrindo, né? A Selic, para vocês terem uma noção, pessoal, no Boletim Focus, hoje falo com vocês dia 9 do 9, 9 de setembro, a Selic saiu de 10,50 para 11,25 em 2024. Pasme. Então, bate, sem dúvida nenhuma, na Irani, bate nas Small Caps, vai bater. Só que aqui eu quero deixar um caviar, vocês que estão assustados com a Selic e aí, de repente, vão mover muito do seu capital para a renda fixa, tá? Com duration aí para janeiro, fevereiro, né? Com vencimento de janeiro, fevereiro, março, etc. Tomem cuidado pelo seguinte, pessoal, a gente pode ter dia 18 agora o nosso copom e também dia do Fed nos Estados Unidos, decisão de juros. A gente pode ter o copom subindo juros e alimentando ali mais altas entre outubro e novembro, porém, a curva longa, o DI 30 e lá vai fumaça, 29 para frente, pode fechar ou continuar fechando. Então, cuidado, a renda fixa nunca deixa de ser interessante aqui no Brasil, continua interessante, porém, se você é um investidor Small Cap, diferentemente de Comortes, pessoal, você pode ter a curva curta abrindo e a longa fechando, logo, seu Small Cap subindo para um Rally Natalino ou, de repente, já no final de setembro, encaminhamento de outubro. Então, é só o que eu queria dizer para no balanceamento entre renda fixa e renda variável, sabendo que a renda fixa vai subir, vai voltar a pagar provavelmente 1% em vencimentos curtos abaixo ali de 7, 6 meses, 1% ao mesmo caso, eu não desaceleraria, desaceleraria muito os investimentos em Small Cap, iria nenhuma delas. Feito esse caviar, pessoal, qual que é o cenário da Irani hoje? Um volume aumentando nas vendas, atividade econômica sendo revisada para cima no Brasil, tudo bonitinho, ela é bem conectada com o Brasil, tese de investimento, papelão do lado, papel cartão aqui, papel aqui no Brasil, principalmente indústria local e resinas exporta. Aqui, tudo indo tranquilo, só qual o problema? Os termos de troca, competição, principalmente competição, os termos de troca estão cedendo. Então, o volume de venda a gente vê aumentando, como nesse slide, e depois nos preços médios, principalmente no papelão do lado, pessoal, que é ali a principal receita, depois a gente vai para o papel e vê algo pareiro no papel, mas o papelão do lado é o carro-chefe. Esse cara aqui não está conseguindo ter uma manutenção de margem, manutenção de preços médios, a gente está precisando ver isso. Acho que está batendo na porta, logo, logo bate, certo? Por causa da oscilação de câmbio, oscilação de juros, nós tivemos abertura de juros, depois alta do câmbio, então está difícil para essas companhias manterem um cenário de comércio em que preços flutuam pouco, tá? Não, o negócio está muito violento, então ela não está conseguindo ali realmente sustentar uma margem interessante, por isso que quando a gente olha a margem interessante, sim, continua interessante a margem, dois dígitos. Esse último, segundo tri de 2024, foi de 10%, por exemplo. O topo dos mundos para ela foi o segundo tri de 2023, 58%, mas teve um resultado financeiro ali, positivo, não recorrente. Então você tira esse segundo tri de 2023 e você pode ir ali para o terceiro tri de 2022, primeiro tri de 2023, entre 20% e 22% de margem. Então é uma companhia perene, é um setor perene. Acho que o Barsi é fã de setores como o da Klabin e como da Irani que beneficiam a celulose, fibra curta e fibra longa e fazem, no caso da Klabin, vários outros produtos, como o Fluff, por exemplo. Mas no caso da Irani, mais especificamente papelão do lado e papel para a embalagem. Aqui nós temos uma companhia lucrativa com a margem cedendo de 20%, como eu falei, para 10% e um resultado financeiro muito pressionado. Depreciação e amortização também, por causa das gaias, todos os investimentos que ela fez recentemente. Então não é um ciclo positivo para a companhia. É necessário ver um pouco de estabilização macro ali, preço médio das vendas, preço médio do papelão ondulado que ela produz, das embalagens sustentáveis. Isso deve vir, pessoal, hora mais, hora menos. O que é importante? A empresa começou a segurar os investimentos e não tem mais nenhum grande investimento no pipeline, pelo menos não para ser executado. A empresa está segurando um pouquinho. A dívida estabilizou em um B600. A gente não vê essa dívida e ela voltou a fazer caixa ao longo dos últimos três trimestres. Então esse é um ponto positivo. Quando a gente olha para a comparação, pessoal, a gente vê que tanto o lucro dela, de 203, a Irani, para 40 milhões, quanto o lucro da Klabin, de 971 milhões trimestre para 315 milhões trimestre, as duas cederam bastante. Então assim, não é idiosincrático, micro, não, não. É mais ou menos que macro que está impactando ali essas companhias cíclicas clássicas. Você pode exportar isso para metálicas, para energéticas, para os grãos, alimentos, está todo mundo bacana, está caindo. Agora, as duas companhias aqui estão, a Irani até mais, vejam o DNA aqui, depreciação e amortização, aquisições recentes, reprecificação de ativos biológicos, florestas, sobe, está em alto. Então é um momento, pessoal, difícil. É um momento difícil. Aqui eu jogo mais um caviar. Se o Brasil subir juros, pessoal, por incrível que pareça, small caps devem responder bem, porque a curva curta subindo libera a longa para cair por mais tempo e cair mais forte. Então, essas duas dicotomias que eu queria trazer para vocês, nesse papo macro e micro de fundamentos da companhia. Quando a gente pula para a valuation, pessoal, esse é o gráfico do scanner da bolsa, que inclusive é uma novidade na plataforma. Vou deixar aqui o QR Code para vocês, com cupom de desconto, o Edu Parcerácio, que é recém aprovado, certificado CNPI técnico também. Vamos lá. O que nós temos aqui em verdinho? Primeiro, lucro por ação. O preço seguiu. Azul. Preço em azul. Seguiu o lucro por ação. Bom, pessoal, aqui, batata. O lucro por ação começou a ceder. Achamos o topo da Irani. Então, a Irani é bem comportada. Para você que é holder, mas que gosta de azeitar as suas compras mensais, mais ou menos, maior ou menor, de acordo com o valuation, por exemplo, quantitativo. Quantitativo? Show. Você está diminuindo as compras, diminuiu as compras ali no topo, e por hora ali, talvez tenha chego no limite da sua diminuição, ou está muito próximo disso, na expectativa que você acredite que a escadinha aqui, comece a estabilizar. E é isso que eu imagino. Pessoal, 2024, 2025, a gente tende a ver um pouquinho de estabilização. Termos de troca mais concentrados, com menor volatilidade, para uma boa parte das commodities, se não todas. Algumas específicas, talvez não, mas assim, papelão do lado, é uma comodidade, por incrível que pareça, pessoal, a própria celulose, etc. Câmbios, a gente tende a ter um pouco de sossego, dar uma segurada, porque a volatilidade foi muito grande em 2024, primeiro semestre. Então, se você acreditar nisso, logo, o preço tem pouco para ceder e estabilizar. Estamos próximos, já vou mostrar a análise técnica. Então, esse é um primeiro indicador legal. Não está ainda na virada de valuation, mas quando virar, pessoal, o preço muito, provavelmente vai sair na frente. Então, o mais bacana é pegar os movimentos de virada aqui, da escadinha, onde ela cede para cima. Como a gente pós-re-IPO, essa faixa aqui, nós não tivemos o lucro por ação cedendo, é a primeira vez, foi em 2022. Então, a gente vai vivenciar isso na Irani. Vai começar a vivenciar isso na Irani, provavelmente em 2024, 2025. O que eu quero dizer que os preços muito provavelmente vão fazer, na parte comportamental, começar a fazer lateralização. Lateralização. Se você tem um cenário de não recessão, pessoal, é o próximo ciclo aqui de preços da Irani, ou seja, o perfeito para você, holder. Você que diminuiu via visão macro, por exemplo, de valuation, quantitativa, quando nós tivermos um trimestre muito parelho com o anterior, e a gente vê o LPA dar uma sustentada ali em um preço igual ou muito parelho, bom, você tem que aumentar as compras. Porque se você não acredita em recessão, o próximo ciclo é expansão do lucro por ação. Feito isso, pessoal, vou colocar mais um indicador para vocês aqui. E se a Irani estivesse negociando a 10 vezes lucro? Lembrando, a Irani chegou a negociar, pessoal, a 20, não, 20 não, chegou a negociar quase, 18 vezes lucro. 18 vezes lucro. Agora, para ela negociar 10 vezes lucro, o valor é R$6,80. Não sei se eu vou conseguir dar o zoom para vocês, mas o valor é R$6,40, R$6,80. Então, esse aqui pode ser também um valuation importante para você, um preço importante de R$6,40. Beleza? No mais, os dividendos, pessoal, estão cedendo, não estamos inventando a roda aqui, lucro caindo, dividendos cedendo, alavancagem sendo controlada, acho que a governança está tudo beleza, tudo bacana. Nada a comentar por aqui. Lembrando, ela diminuiu bastante os dividendos de agosto. Ano passado, a data corte de agosto foi de R$0,22. Esse ano, a data corte de agosto foi de R$0,04. Então, temos mais uma data corte? Temos. Tirar o QR code do scanner da bolsa e deixar esse do mapa de calor dos dividendos. Agora, nós vamos ter em novembro. Ano passado, ela pagou R$0,06 em novembro. Esse ano aqui, R$0,04, pode ser o que você espera para bater esse R$0,51 a R$0,54. Se ela parar, se ela não pagar em novembro, pessoal, parabéns, você já bateu o Basin. Esse ano, R$0,35% no intervalo líquido. Está aqui no scanner da bolsa, tabela do Basin e a evolução anualizada é líquida. Quando o JCP já tira os 15%. Então, assim, é um bom dividendo que pode subir ali para os seus R$0,51, R$0,53. Não vejo passar disso. Está bom, pessoal? Esse ano aqui. Então, você conseguiu bater ali 6%. Pode ser, a tendência é de que ano passado seja menor. O dividendo, porém, os preços, achei um piso. Essa foi a indagação que eu fiz. Beleza? Nas ações, os preços nas ações. Beleza? O índio diminui, diminui, mas os preços já não cedam mais. Quem investe lá, pessoal, BB, Banco do Brasil, BTG, Larém, Icatu, Dimension e a BlackRock. Então, assim, é uma small cap, mas que entrou no radar pós re-IPO. Inclusive, foi o BTG que ajudou a fazer o re-IPO, para variar. Na análise técnica, no final, pessoal, vamos lá. Os pontos estão sendo invadidos. Já está ajustado pós o dividendo de R$0,04 de agosto. Então, agora, R$7,50 é o destino. R$7,33. R$8,17 para setembro é o preço teto. R$8,17 é o preço teto. O que eu imagino, pessoal, que aconteça? Eu imagino que, assim como o PL de 10x, na análise técnica, temos o VWOP, comprador re-IPO, ancorado, desde o re-IPO, linha azul aqui. E ele, hoje, precifica R$6,17, R$6,39. Então, se vocês me perguntarem, PL de 10x, está na casa dos 6. A VWOP, está na casa dos 6. Pontos técnicos do Brunão, Mandrake, aqui, R$6,17, R$6,39, também. Então, o desconto máximo que eu veria ali, na Irani, é lá. Portanto, a distância que ela está hoje, R$7,65 para os 6,40, é o que vai ditar o quanto eu invisto ou não, qual a intensidade que eu invisto ou não. Quanto mais próximo, maior a intensidade, quanto mais distante, menor a intensidade. Preço teto, R$8,17, tá? E se ela voltar a subir por causa de uma decisão correta de juros que o mercado espera, pelo menos, tá? Ou qualquer virada aí para as small caps, o VWOP da máxima histórica, que está na casa aqui, dos seus R$9, eu ponho aqui R$9,58, tá? Beleza, pessoal? Esses foram os principais pontos, os principais insights da Irani. Se você gostou, já manda a bala no like, agradeço a companhia, deixe um comentário para uma próxima análise, vejo vocês no próximo conteúdo. Tchau, tchau.